Governo de Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Vinheta Pepitas do Ribeira, ao fundo, serra coberta de árvores e o rio Ribeira. Mãos de homens negros escrevem a lápis em um caderno. Você tem que mostrar para essa garotada que a gente precisa acreditar. O indivíduo acreditar no seu potencial, e esse processo de acreditar, ele passa por essa questão de você se reconhecer em espaço. Eu sou nascido aqui em Miracatu, meus pais são daqui, e eu estudei na escola que eu sou professor hoje, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura, e a partir disso eu vou estabelecendo uma relação com o Vale do Ribeira, e apesar de eu ser de uma família muito humilde, a minha casa tinha livros, e eu sempre fui um leitor, desde muito pequeno, e na escola também, eu já começava a escrever meus textos, e eu já tinha essa questão, uma coisa da poesia, assim, que causava um certo incômodo, e eu ia produzindo as minhas coisas, e aí a partir do momento que eu começo a querer entender um pouquinho do espaço, aí eu descubro o Vale como um local de um monte de informação, de um monte de coisas, e a gente só escutava que o Vale era um lugar pobre, um lugar que não tinha oportunidade, que não tinha trabalho, que não tinha cultura, e desde de jovem também eu sempre tive uma ligação com literatura, né? Eu editei meu primeiro livro com 18 anos, meu primeiro material de poesia, aí eu peguei um momento importante aqui no Vale, que era um movimento que havia vários poetas, vários artistas plásticos, e assim, trabalhando muito essa questão da essência do Vale, dessa questão da natureza, essa relação com o espaço, né? E pelo fato de eu ter saído muito jovem daqui, né? Então eu me envolvi muito nisso porque eu queria descobrir o meu espaço, o meu local, já que eu tinha conhecido tantos outros lugares, né? E eu conhecia muito pouco do meu próprio espaço. O Vale, ele tem uma história fantástica, né? Tanto nessa questão da cultura, tanto nessa questão da literatura, né? Quanto na questão da história. E essa história, ela não é ensinada na escola, né? E a partir do momento que a gente começa a andar pela região, e quando você começa a se aprofundar nas suas pesquisas, você vai entendendo o contexto dessa região, né? E aí eu fui entender lá que nós tivemos uma poetisa nascida em Eldorado, né? Em Xiririca, que foi um dos nomes mais importantes do parnasianismo brasileiro, ao lado de Olavo Bilac, de Raimundo Correia, de Alberto Oliveira. E eu não estudei isso na faculdade, né? E eu só fui entender isso depois através das pesquisas. Então é essa inquietação que foi tomando as pessoas, né? Que foi tomando essa juventude, e a gente achava que a gente tinha que ter uma forma de nos manifestarmos, né? E aí a gente foi usando a nossa arte, a nossa... Pra tentar dialogar com esse espaço, com a região, com tudo isso. Hoje a juventude, ela é extremamente tecnológica. Então, por outro lado, também a gente tem essa dificuldade de fazer com que o jovem tenha essa relação mais próxima, igual a gente, né? De conhecer os lugares, de pisar nos espaços, de experimentar os locais, né? Então eu falo muito nisso, né? De que você... Eu me orgulho de ter andado por todos os locais do Vale do Ribeiro, todos os municípios. Tanto assim como poeta, com o Grupo Batucajé, né? Que foi um grupo que eu participei da sua criação lá desde o final dos anos 90. E a gente andou muito, né? Viajou muito pelo vale, pelos locais, e assim, sempre buscando essa experiência, essa troca de informações, com uma coisa legal, que é você se reconhecer dentro dessa questão do território. Então eu acho que o importante é fazer com que a juventude entenda isso, né? E se reconheça dentro do espaço, dentro do território. E a literatura, né? No meu caso, que eu trabalho, eu acho que isso é uma ferramenta importantíssima, né? E aí, da mesma forma que nós éramos inquietos lá nos anos 90, hoje tem uma série de jovens fazendo excelentes trabalhos na região, produzindo livro, e produzindo com essa ferramenta tecnológica que é muito mais rápida e, de certa forma, mais abrangente, né? Bom, o Batucajé, ele nasceu do encontro meu, né? E do cantador e violeiro lá, Antônio Lara. E a minha poesia, ela sempre foi muito ambientada nessa questão do espaço, do território, de comunidade tradicional, né? De tudo isso, de querer estar passando sempre um pouquinho disso. E aí, quando eu e Lara nos conhecemos, nós falamos, acho que a gente pode montar um trabalho, né? Que use essa ferramenta da questão da música, da oralidade, da verbalização, né? Que vá buscar essas heranças das contações, da história e tudo mais. E assim nasce o Grupo Cultural Batucajé, que a gente usa esse nome para ter aquela ideia de que o Batucajé é um espaço onde você conta a história, né? Onde você busca, através das suas origens, tudo essa ferramenta que é a verbalização, que é a oralidade, e é ambientada pela música, né? Do vale que vai dialogando com essa questão dos espaços, das comunidades, da beleza do local, né? Que é algo, assim, que deslumbra, né, cara? Quando você, de fato, passa a conhecer o vale profundamente, passa a entender esse contexto histórico, passa a entender por que que essa natureza, ela prevalece, né? Por que que ela está tão presente até hoje, e isso que é o legal, quando a pessoa entende isso. Você tem que mostrar para essa garotada que a gente precisa acreditar, né? O indivíduo acreditar no seu potencial, e esse processo de acreditar, ele passa por essa questão de você se reconhecer em espaço, né? E aquele garoto que está estudando lá na escola, ele não tem a oportunidade de buscar essas fontes, de ler coisas que têm a ver com o avô dele, com o bisavô dele, com o tataravô dele, que são, entender que eles são elementos essenciais dentro da formação de uma cultura local, né? E a partir do momento que o indivíduo se aposta disso, é diferente, né? Ele começa a entender e se pertencer a isso. Eu acho que o que mantém viva essa questão cultural na região é esse empreendedorismo, né? Que ele, eu acho que ele ultrapassa até essa questão do poder público, né? Que se não fossem essas pessoas que estão sempre traçando, né? Alinhavando essas relações, eu acho que a nossa cultura, ela já estaria realmente muito mais adormecida, né? Então, é sempre um artesão que está em certo espaço, é um músico em outro local, é um poeta que vai lá e faz o seu trabalho, que lança o seu trabalho sozinho, né? Que fica remando e que vai fazendo os movimentos, os saraus, os encontros. E aí, quando você vai descobrindo isso, obviamente, que isso fortalece o seu trabalho, né? Como escritor, mutirão diverso, que é uma ideia também da questão dessas tradições locais, dos espaços. E assim, são elementos regionalistas que a gente vai misturando com elementos culturais e a gente pode usar isso como um elemento motivador, que a gente pode usar esses elementos que fortificam a nossa cultura para que a gente possa ser protagonista. Agora, se você não valoriza o indivíduo, se você não trabalha essa questão da estima, se você cresce ouvindo os jargões de que esse lugar não é nada, esse lugar não dá nada, que esse aqui só tem pobreza, que esse aqui só tem isso, obviamente, como que você vai trabalhar essa questão da responsabilidade? É muito difícil, né? Se a pessoa não consegue se identificar dentro do local, do espaço, que ele nasce, de onde estão todas as raízes dele e fazer com que isso seja, assim, ferramenta para que a gente possa ter esse desenvolvimento de forma sustentável, né? Canta, Dominando este ganzá Dança Solfejando este idilho És a filha da manhã És a filha de Ansan Prometida a Iemanjá Saia Que eu me leio em suas saias Leves alvas Feito penas Esculpi teus pés no chão Sobre flores de açucena Paira sobre mim um temporal Feito a chuva que alivia Simbiose Açúcar e sal Venham ver minha poesia Deslizando livremente Em folhas secas no quintal Vinheta Pepitas do Ribeira Facebook Júlio C. Costa Logomarcas Copia Audiovisual Roca Produções Criativos Gestão de Marca Logomarcas Proac Direto Garimpo de Soluções Da Gosto Ser do Ribeira Governo do Estado de São Paulo Dois Se Itoque Etoque Esquimame mirées Itoque Mirées Ete Ingen Ingen